Já são quatro mortos pela passagem do furacão Fiona em todo o Caribe. O fenômeno vem ganhando força. À medida que a velocidade dos ventos aumenta, fica mais difícil prever o tamanho dos estragos. Na República Dominicana, eles chegaram a 185 quilômetros por hora. Centenas de casas foram inundadas e povoados ficaram isolados. Cerca de 800 pessoas estão desabrigadas e um homem morreu atingido por uma árvore. Em Porto Rico, a Guarda Nacional resgatou mais de 900 pessoas e 90% do país segue sem energia. O governador da ilha definiu a situação como um desastre e cobrou as companhias a instalar um sistema elétrico mais resistente. O Fiona já se transformou no maior furacão do ano e pode não ser o último. Meteorologistas alertam para a intensa formação de tempestades no Oceano Atlântico, pelo menos até o fim da temporada, no dia 30 de novembro.